Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara P***, yeah Ô, nessa! Vem que vai, manhada! Cadê o Gera, como pô? Vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós Aê, quem botar a mão pra cima Vai achar dinheiro na volta, hein Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão no trono, ei Mata-se cara no trono, ei Mata-se cara no trono, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, black, não confisque Na rima, arrisque O seu nome é black, semelhante com o uísque O céu é blue, o seu sangue é red A única semeira é só com o seu uísque É a parte do Jack É, o uísque é a parte do Jack Sério lembrado, você não entende nada Não é o uísque Você quer rimar em inglês Então vai trampar na fisque Tá ligado? Você errou nem Volta pra derrota Porque quando o meu é bom a pena Sempre volta Então entendeu? Que eu vou te matar Porque eu sou Jack Fire E eu vim pra esquentar É vim sem palmeirense Pede ajuda pra crevisa Se você quer vim falar de rap com Mayara e Maraíza Não tá Não tá Não tá Não tá Não tá Ela fala de palmeiras Agora eu vou dizendo Vai vendo como agora Eu vou desenvolvendo É palmeiras Eu nem vá dentro do Flamengo Pode pá Vem que Bruno Henrique Arrimar tá em outro patamar Tudo bem Mas em você ninguém se espelha Porque o seu amigo chegou e falou de abelha Desculpa camarada com você eu sou cruel As mãos que fazem mal são as mãos que trazem mel Palmas, palmas, presidente Rádio, por favor Tá maluco? E com vocês, familiar? Pode começar Vamos lá, barulho pra Black Limit Big Salinho Big Salinho Cê quer falar de Flamengo? Tu tá na ideia Meu nome é Winit O Vapo, Vapo de São Paulo E o Vapo, Vapo de São Paulo E o Vapo, Vapo de São Paulo Cê quer falar de Flamengo? Tu tá na ideia Eu não me calo prazer Meu nome é Winit O Vapo, Vapo de São Paulo Então Pede como é que nós faz Quero me dizer É da paz Então treta Sabe porque quando é eu na rima É gol do Arrascareta Fica quietinho porque eu faço camarada Quando você sabe que eu mando no caminho Sala sua boca você fala de Flamengo Tem golpe, golpe, golpe do Gabigol E tem a punch do Salinho Porra, mas não importa Vamos redimir Sabe porque que eu faço dessa levada? Black, você quer ser lembrado? Só que pelo que se destaca só leva martelada É Posso levar martelada Porém, camarada Que você é menino Levo martelada Isso não vale nada Isso há que é batalha E no tribunal clandestino Cala sua boca Ingeliz Isso daqui é rima para mim Esse é um prego Se liga na régua Você só tem ego Cala sua boca que não mata no escorrego É maior e maraíza Estou por de sua brisa Porque não se analisa E eu tô na responsa Então tá ligado que eu despeche Porque eu pesco os peixes Enquanto uma marinha cimenta as onças Então tá ligado que eu aqui vou te falar? Cê não entendeu isso E tudo o que cê fala é grito Mas tá ligado que eu não evito Porque é sempre na prova da vida Que o fico é gabarito Cê fala de onça Mas agora eu digo É melhor a mente Tá muito calminha Já que você quer ganhar As onças na sua vida Não consegue sozinho Pede ajuda as coleguinhas Tá? É assim que nós levamos esse verso É melhor sem manter calma Senão vai conhecer meu lado perverso Demorou, 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 demorou Assim ó Ó Black ó ó ó ó ó Falou de tribunal clandestino meu mano Só que infelizmente cê não vai sair feliz Tribunal clandestino eu tô pico irracionais O promotor é só o homem porque Deus é o juiz Eeey Você não tá entendendo mano não se engana Essa é a Todd mano cê falou de onça O Salim é o leão e tá dominando a savana É, mas cê falou de caminho Mas não cê entrava porque Negra as contas cê morra em sozinho O caminho é um só e cê consegue se perder Cala pra você não rima pro irmão Manda sua rima em ação Quero ver aqui o seu senso de direção Já que você rima sem poder aqui de obsessão Ah, cê se perde no caminho E você se acha Mas sabe que isso não é questão de sorte Nunca adianta seguir o caminho certo ou errado Esse plano final pra todos é a morte Então entendeu? Que que eu vou te falar? Cê tá ligado que eu pedi pra coleguinha Sabe porque eu pedi pra coleguinha Porque ninguém visse sozinho na vida Falta a batalha rapaziada Aí É isso Toma de votação, segundo round Eu quero muito barulho e respeito Pra quem curtiu as imas de Winit Black É isso Salinho e Vigo Fechou Rapaziada, Winit Black próxima fase E molhou de gerangete quase E é isso Vamos pro Salinho e Vigo Vigo aí, pô Geral, geral Pelo Gal Tchau R underador Maravilhoso E aí Vamos pro Salinho E aí E aí E aí